Alunos de Coronel Vivida que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, se formaram após quatro meses de curso. Dandara, uma das alunas, compartilhou sua experiência sobre as aulas. O PROERD é muito bom. Eu consegui perceber a diferença que ele fez na minha vida, que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer alguma coisa, porque sempre vem as consequências. A mãe da menina se alegra ao perceber o progresso da filha após participar do PROERD. Para nós, pais, é muito gratificante ter um programa como esse nas escolas. A Dandara, cada aula ela chegava com uma novidade diferente, entende? E a gente torce para que esse programa seja cada vez mais envolvente na família escolar. O objetivo das aulas do PROERD é ensinar aos estudantes como evitar as más companhias, resistir à violência e pressões diretas ou indiretas, além de incentivar a busca de ajuda de pais ou responsáveis, quando necessário. As aulas foram ministradas pelos policiais militares voluntários, que foram preparados pedagogicamente para ensinar em colaboração com pais, professores, estudantes e comunidade. A Sargento Clariceia foi uma das responsáveis pela condução do curso. Já são 13 anos trabalhando aqui e a gente vê muita coisa boa, né? Muitos ex-alunos aí, né? Os PROERDianos que fizeram, a gente acaba encontrando eles hoje, já trabalhando. Então, a gente fica muito feliz com esse resultado. O Cabo Besson também colaborou na produção das aulas para mais de 16 turmas do município. No total, 320 alunos participaram da formação. É sempre satisfatório, né? A gente poder ajudar as crianças, levar para eles transmitir algo que eles podem usar para a vida inteira, né? Aprender a se defender de drogas, aprender a dizer não, como dizer não, aprender a lidar com situações de tensão. Então, são essas lições que a gente passa para eles e a gente espera que eles põem na prática no seu dia a dia. O Luiz é filho da Sargento Clariceia e está ansioso para iniciar sua participação no PROERD. Embora ainda não tenha começado o curso, ele já está com a farda preparada. Estou muito ansioso. Eu acompanho minha mãe desde pequeno. É bem legal a sua formatura. Eu acompanho minha mãe. E aí Eu acompanho... Aplausos